Já voltamos aqui com o Sempre Melhor. Agora, pra gente falar um pouquinho sobre solidariedade. Tá muito frio aqui em São Paulo, né? Eu sei que talvez você tá nos assistindo aí e não está aqui em São Paulo. Tá no Rio, tá aí numa região que tá mais quentinha. Mas aqui em São Paulo, gente, tá muito, muito frio. E a gente quer trazer pra você a consciência de que você pode também ajudar. Sabe como? Olha, eu tô aqui com o Heleno. Tudo bom? Helena Oliveira, que é responsável pela ONG Rede Geração Solidária, que faz um trabalho muito legal. Começou lá em 2009 com os jovens aqui na região da Zona Norte, né, Helene? Conta um pouquinho como é que começou esse projeto. Primeiro, falar da satisfação de nós, da Rede Geração Solidária. Estamos aqui com você, Bárbara. E falar desse momento de empatia, de solidariedade. Esse momento em que jovens da Zona Norte de São Paulo, mas não só da Zona Norte, né? Surgiu aqui, mas não só da Zona Norte, agora em vários lugares do Brasil e até mesmo fora do país. Certo. Mostrando que quando o jovem tem que aparecer na mídia, ele pode aparecer de forma positiva. Ele pode aparecer, como você nos convidou aqui hoje, né? Mostrando que podemos construir um mundo melhor. E esse mundo, muitas vezes, né? Ou na maioria das vezes, não é um mundo construído por políticos, é um mundo construído por nós mesmos. Então, a Rede Geração Solidária tem sete campanhas anuais. Dentre elas, essa que tanto te impressionou, que é a campanha Doar Cobertor é como Doar Amor. E é isso que nós fazemos aqui em São Paulo e queremos que essa rede passe para todo o Brasil, né? Quem sabe para o mundo, mostrando que a nossa solidariedade tem que ir além da nossa casa. Sim. E aí, como é que as pessoas podem chegar até vocês, fazer as doações, né? Agora, a gente estava falando aqui que o frio está terrível aqui em São Paulo. Ontem fizemos aqui, fez aqui, acho que em torno de 6 graus. Hoje estamos aqui na base de 8 graus, mais ou menos. Durante o dia dá uma melhorada, mas à noite, que pega ali aquele frio. Como é que eu posso ajudar, fazer parte como voluntário na Rede Geração Solidária? Então, aqui em São Paulo, nós temos diversos polos de arrecadação e polos para estar aglutinando, chamando esses voluntários. Mas, assim como o tempo é bastante curto, né? As pessoas podem nos chamar através do nosso número do WhatsApp, que é 119-5131-7703. 119-5131-7703. Está lá no... o cartaz está lá agora, né? É, olha aí, você está vendo aí, né? E aí, venha fazer parte desse time conosco. Vamos parar de reclamar, né? Não vamos reclamar. É evidente que vamos falar das coisas erradas, né? Sim, sim. É, refletir, mas vamos olhar para o outro, né? Empatia, né? Vamos doar cobertores. Empatia, solidariedade é muito importante. Saímos de uma época, de uma situação tão caótica, né? Estamos saindo, na verdade, ainda com a pandemia. E nós aprendemos que devemos sempre olhar para o outro, né? É isso que vocês fazem aqui. Exatamente. Nós aqui da Rede Mais Família, nós trouxemos você, Eliane, porque nós temos essa preocupação também com o próximo, né? A Rede Mais Família já diz, o nome já diz, né? É uma família. Então, é muito importante também falar sobre esse projeto, falar sobre solidariedade, sobre ajudar ao próximo, como você está falando. E vocês não têm só esse projeto. Eu sei que vocês têm outros projetos também, que trabalham aqui. Tem o Dia do Bem. O Dia do Bem. Nós temos um quentinho bem interessante, os jovens, né? A solidariedade porta a porta. O diferencial, além de serem jovens, né? Os voluntários, a grande maioria, as pessoas não vão retirar a doação. Nós vamos até a casa da pessoa. Olha, que legal. Então, são assim, comunidades periféricas, não só de São Paulo, também do litoral. Nós temos a comunidade do Guapurá, lá em Itaem, que a gente atende. Atendemos também a Bahia. Olha, que legal. Na cidade de Ibipitanga, a gente tem uma frente lá. Agora há pouco, nossos parceiros do Instituto Céu Estrela Gui estiveram até no Ceará, na região de Jericoacoara, também fazendo essa corrente. Então, e agora com vocês, a gente sabe que vai crescer bem mais essa corrente dessa família, né? Que é interessante, que é essa corrente do bem. É assim, podemos ter um mundo melhor. E esse mundo melhor, essa construção, começa com a gente, com nós mesmos. Depende de cada um de nós, né? Como que é o cronograma que vocês fazem para poder se organizar? Porque chega muitas doações, né? Como que vocês fazem para que todas as doações cheguem realmente em quem precisa? Então, a gente, no caso dessa campanha especificamente, temos os polos de arrecadação. Os voluntários, eles fazem uma triagem, né, dessas doações. E a gente divide, faz um mapa, um mapinha, né, no estratégico. E aí, por exemplo, nesse momento, nós temos um grupo que está na Zona Oeste, no bairro do Butantan, retirando doações. Até quando a Thais me ligou, a gente estava indo para lá. Ah, hoje, então, já tem ação. Já tem. Daqui a pouquinho, assim, terminando o programa, nós estamos indo lá para o Jardim Fontales para acudir, esse é o verbo, acudir uma família que veio da Bahia. E aí, pegou esse frio aqui em São Paulo. Meu Deus! Então, eles estão com crianças, precisando de fraldas, precisando de alimentos, de cobertores. E graças a pessoas de boa vontade, como os seus espectadores e telespectadores, a gente consegue chegar. Porque a gente não tem ajuda no governo, a gente não tem outras ajudas, a não ser pessoas do bem, pessoas dessa família do bem, né, que são pessoas que pensam no próximo, né, e que podem fazer um planeta melhor. Vocês, então, saindo daqui, já começam a fazer essas entregas, essas doações, né, como é quando você chega, vocês chegam no lugar com o acolhimento, com essa, né, esse amor, os cobertores, os alimentos, enfim. Como é a sensação, Heleno, de ajudar o próximo? Como dizia alguém aí da mídia, né, não tem preço. Realmente, a gente escuta algumas coisas, tipo, vocês são anjos que vieram nos ajudar, nós achávamos que estávamos esquecidos, mas não estão, não estão esquecidos. A gente chega e a gente leva o alimento, o cobertor, a fralda geriátrica, infantil, o produto de higiene pessoal e limpeza, mas, acima de tudo, levamos, como você bem falou, a empatia, o amor, a solidariedade. Isso que é legal. A nossa frase do dia hoje fala, o melhor tempero do mundo é o amor, né, e tem tudo a ver com o que a gente está falando, né, então você pode, quais são as coisas que as pessoas podem doar, então, para o inverno, né, porque é bom a gente pontuar, porque senão a pessoa chega uma panela lá, não que não seja bem-vindo, mas a gente tem que pontuar, né, que a gente precisa de certos materiais. Sim, por exemplo, cachecol, meias, meia-luvas, coberta, cobertores, mantas, edredom, roupas de frio, você sabe que vocês, mulheres, são mais solidárias, né, o que a gente tem mais dificuldade é a doação de roupas masculinas, o homem não tem ainda essa visão. É porque também o homem acaba comprando pouco, né, Helena? É, vocês compram mais, né, o guarda-roupa mais de sutil, mas é bom a gente frisar isso. Sim. Até porque, você sabe me dizer se tem mais moradores de rua homens do que mulheres? Tem mais moradores de rua do que mulheres. Homem, né? Nós fizemos moradores de rua homens do que mulheres. Sim. Nós fizemos há pouco tempo uma ação chamada Mães de Rua. Nós levamos maquiagem, nós levamos produtos de gênero pessoal e para as mulheres de rua, né, e a gente fez essa, para essa ação, a gente fez essa triagem, essa contagem e descobrimos que, felizmente, né, tem menos mulheres. Mas quando elas estão na rua, muitas vezes estão até com seus próprios filhos também. Não, a maioria, né, a gente vê a situação precária ali, quando a gente passa, aqui mesmo na própria Zona Norte, tem ali, acho que um albergue ali perto, é cheio ali, né, Helena, é triste a situação ali, então, nós como seres humanos que precisamos um do outro, né, para sobreviver e para viver, eu acho que estender a mão nesse momento é uma opção, assim, incrível, que vai fazer o seu coração se derreter de amor. É, e aquecer o coração, né, e a gente costumava também falar nessa campanha, Bárbara, uma coisa interessante. O inverno tem que ser frio, você não, você não precisa ser frio. Então, o que acontece, o que é muito interessante é o que você falou, as pessoas acham muitas vezes que é preciso fazer uma doação, um montante muito grande. Às vezes, você leva um par de luva, uma meia, uma camiseta, você já está doando. O importante é doar. Quem pode doar muito, doa muito, quem pode doar pouco, doa pouco, mas doem. Não precisa ser para a rede de geração solidária, mas se você sai com o seu carro, deixa lá a blusa de frio no carro e vê alguém que está precisando, entrega para a pessoa, o importante é essa doação, é a gente construir um futuro melhor, porque nós acreditamos nisso, que uma cidade mais humana, mais igualitária e mais inclusiva é possível. Não só São Paulo, mas como você falou, o Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza... Todo o Brasil precisa. O Brasil todo, mais de 5 mil municípios brasileiros nessa grande corrente do bem que estamos lançando hoje, temos essa oportunidade de lançar no seu programa hoje. Então, vamos falar comigo, porque eu amei essa frase, achei muito forte. Então, inverno tem que ser frio, você não. Então, aqueça o próximo. Helena, eu deixo de novo o seu contato, eu já quero agradecer. E, gente, bora doar, hein? Vamos lá. 11, né? 9-5131-7703. Vamos fazer parte dessa rede do bem, né? Dessa corrente do bem e vamos fazer a nossa parte. Muito obrigada. Estaremos aí, pode contar conosco, a Rede Mais Família, com o programa sempre melhor. Gratidão. Também estaremos junto com vocês aí nesse projeto e para os próximos também. E essa segunda fase da campanha foi lançada aqui e, com certeza, como tudo que vocês fazem, coroada de êxito. Isso que é importante. Amém. Muito obrigada mais uma vez. Gratidão.